Sit, patinha, sit, tchauzinho, 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 vai cá, sit, 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 down, sit, down, down, aica, vai cá, Aica, tchauzinho, tchauzinho, Aica, dá um, sete, dá um, sete, sete, Aica, dá um, sete, não te sim, eu acho que também esta é uma das grandezas de nossa própria Constituição a igualdade de todos os senhores na lei, por enquanto que não pode ser o que a justificação da lei, onde está cometido um juiz quando há indicios da decisão de um tipo penal em segundo lugar, em quanto a a modernização, é um tema que nos apresenta muito, desde o longo do Conselho até o ponto de que a partir dos meses se, 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 se como é o que temos. Temos uma lei de julgamento criminal, um julgamento que se fechou no século XIX, uma lei de planta de demarcação que se divulgou ao final do século XIX. Quando este país era um país rural, quando este país havia outro tipo de demografia, quando havia outro tipo de estruturas também sociales e comerciales, o dinamismo que temos, quase dois anos depois, não poder se acudir a esse diseño. Por tanto, a justiça necessita a maior inversão econômica, e o que o Ministro do Estado é o que o Ministro do Estado é a causa das reformas legislativas. E quero aprovechar mais este momento para exigir e pedir um papel que, em temas de justiça, e com estas reformas, se necessita de acordo de todas as coisas parlamentares. O que o problema é o que o governo não se quaisquer, mas não é o problema, o que o governo não se quaisquer, que o governo é o que o governo que aúnia muda. Sim, a senhora. Sim. 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 A senhora é a presidência, não a banca de banca, então vamos a ir com a Anster. Tchauzinho, Aika. Tchauzinho. Aika. Aika. Tchau. 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 não corresponde a um presidente ou um governo autônomo, ao governo constitucional, que se baseia em uma soberania internacional, um estado publicário, que os puxos se atreveram...